Então passa a chamar, dando sequência à ordem, item 11, processo 48.500.352.2008.16, recurso administrativo interposto pela companhia Campo Larguense de Energia, em face do AI 43 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente firmado contratos de financiamento sem a prévia anuência da ANEL. Diretor relator, doutor André Petoni. Em 5 de abril de 2013, por meio do auto de infração nº 43, lavrado contra a companhia Campo Larguense, a COCEL, a SFF aplicou multa de R$ 77.930,00, em razão de celebração de três contratos de financiamento e concessão de subvenção com fornecimento de recebíveis como garantia, sem a devida prévia anuência da ANEL. O quadro, senhores diretores, ele apresenta a não conformidade, que foi só uma, que seria deixar de submeter ao exame e aprovação da agência reguladora os contratos, acordos ou ajustes, o que sugere uma penalidade de multa do grupo 3, cujo o percentual máximo é 1% da receita, a dosimetria praticada aqui foi 0,1%, o que leva ao valor dos R$ 77.000,00 aproximadamente. E, resignada com a autuação, em 25 de abril de 2013, a COCEL interpôs recursos solicitando o arquivamento do auto de infração ou, nessa ordem, a conversão da multa em advertência ou, alternativamente, a celebração de compromisso de ajuste de conduta irregular às disposições regulamentares contratuais aplicáveis. A COCEL alegou que tais contratos foram homologados pelo despacho 901 de 2008 e que a ANEL não poderia modificar seu entendimento a respeito da formalização dos questionados contratos de financiamento firmados entre COCEL e Eletrobras, tendo em vista que emitiu o ato administrativo homologatório, anuindo formalmente com a Constituição de Garantias. E, em 17 de maio de 2013, a SFF, em juízo de reconsideração, manteve a penalidade aplicada ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Essa relatoria conhece do recurso, eis que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução 63 de 2004. Inicialmente, deve-se ressaltar que a irregularidade constatada pela SFF foi configurada e nenhuma das alegações trazidas pela concessionária é capaz de lhe dir sua responsabilidade. Não assiste razão a recorrente quando argumenta que os contratos de financiamento e concessão de subvenção celebrados com a Eletrobras foram anuídos pela ANEL. O despacho 901 de 2008, tão somente anuiu com a Constituição de Garantias da COCEL para captação de empréstimos junto à Eletrobras. Não se pode ouvidar, senhores diretores, que a própria SFF consignou na análise da ação de recebíveis em garantia mediante a nota técnica 92 de 2008, que fundamentou então o despacho 901, que os contratos objetos da garantia foram implementados sem anuência prévia, sujeitando a concessionária ao processo administrativo punitivo pertinente. Esse entendimento encontra-se também como substanciado no inciso 4 do despacho 901, e equivale à leitura. Estabelecer que a homologação dos contratos ocorre sem prejuízo do processo administrativo punitivo pertinente. E agora vem a concessionária alegando que o despacho a eximiu dessa anuência prévia, onde o próprio despacho deixa claro que o tal ato não a exime do processo punitivo. A posterior correção da irregularidade pela recorrente não serve como justificativa para elidir a infração cometida, pois não passa de sua obrigação, como concessionária de serviço público, cumprir a legislação setorial. A infração cometida impediu a agência de examinar preventivamente se os contratos celebrados pela recorrente mostravam-se adequados as exigências da legislação setorial, prevenindo a concretização de efeitos lesivos ao serviço público prestado. Também não prospera a alegação de inexistência de danos ou de prejuízos às partes envolvidas, pois a infração imputada é recorrente de mera conduta, ou seja, não se exige a ocorrência de resultado danoso para a consumação do ilícito. Em relação à possibilidade de conversão da penalidade mútua em advertência, cumpre verificar o atendimento dos critérios do art. 8. Art. 8º da Resolução Normativa 63 de 2004 Quanto às consequências da infração, a S.E.F. afirmou não ser de pequenos potencial ofensivo. Assim, verifica-se que não se encontra preenchido para o caso em comenta os requisitos, então, constantes no inciso 2, não sendo possível, logo, a conversão da penalidade mútua de advertência. E, finalmente, quanto ao pedido de celebração de compromisso de ajuste de conduta irregular, a S.E.F. esclareceu que a infração caracterizada não é passível de TAC, por se tratar de infração de conduta, já consumada a partir do não envio dos contratos celebrados para anuência prévia. Analisados os autos, conclui-se que no cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes, não deixando de se considerarem os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. Assim, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.352.2008.16, voto por conhecer o recurso interposto pela Cossel, em face do auto de infração 43, lavrado pela S.F.F., que aplicou multa por ter a Cossel firmado contratos de financiamento sem a prévia anuência da ANEL para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a multa de R$ 77.930,52, valor que deve ser recolhido conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a auditoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Cossel, para, no mérito, negar-lhe provimento. Proclamo que o relatoria decidiu por ter a Cossel.